Pensar a Juiz de Fora, pensar a sua importância histórica no estado, no país e pensar esse aniversário da Câmara cumprindo esse papel na história da cidade, eu acho que não tem como a gente não desejar nada diferente que seja uma cidade para todas as pessoas que moram, que vivem, que constroem, que construíram no seu processo histórico. Que a gente tenha para o futuro, uma cidade mais diversa, uma cidade que aceite mais a diversidade, que acolha mais as diferenças e que a gente tenha cada vez menos desigualdades, mais a preservação dos direitos, uma cidade mais justa, alegre, feliz e muito participativa.